Fala aí moçada do Vida Imigrante de um Brasileiro, sejam todos bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário. Hoje o vídeo vai falar a respeito de se vale mesmo a pena você largar tudo que você tem aí no Brasil para vir morar em Portugal. Vale mesmo a pena você abrir mão de tudo que você já conquistou aí no Brasil e arriscar começar do zero aqui em Portugal. A gente vai conversar a partir de agora aqui no canal e antes de iniciarmos gostaria de solicitar a você que se inscreva no canal para que receba sempre os vídeos novos em primeira mão e dê uma força para que o canal continue crescendo sempre. Sejam bem-vindos e vamos ao vídeo de hoje. Pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da mudança radical que acontece na vida de uma pessoa ou de um casal quando eles resolvem mudar de país. É o que está acontecendo com muita gente aí no Brasil, né? Aconteceu comigo, aconteceu com alguns outros amigos e estão acontecendo com outros amigos, né? Está todo mundo correndo atrás sempre, né? Todo mundo tem esse direito sempre de correr atrás do melhor para você e para a sua família. fazer, mas a questão é se vale mesmo a pena você arriscar tudo, cara, porque é uma mudança radical de vida, certo? não adianta você ir pela cabeça dos outros, ah, porque deu certo para determinada pessoa, vai dar certo para mim, fulano de tal ganha tanto, fulano de tal gasta tanto, isso aí não vale a pena, entendeu? não justifica, a coisa tem que ser um pouco mais concreta, eu digo sempre que o imigrante ele tem que contar com 50% de coragem e os outros 50% de sorte, certo? não adianta o cara falar que, ah, porque meu amigo arrumou um emprego tal, ele ganha tanto e eu estou indo também e ele disse que vai arrumar para mim, funciona assim não, cara, não vai nessa onda de que fulano de tal falou que vai arrumar para você determinada coisa para você, é muita responsabilidade, cara, você, principalmente o pessoal que já tem uma vida estabilizada, aí no Brasil, como vários colegas meus, tem dentistas, tem profissionais liberais aí, pessoal especializado, com consultório próprio, pessoal com oficina própria, faz um faturamento legal, só que estão assustados com o que está acontecendo no Brasil hoje, só que isso já aconteceu outras vezes, outros anos no Brasil e todo mundo saiu bem dessa, né, entre mortos e feridos, todos se salvaram e não é por causa disso que as pessoas devem se desesperar, hoje a violência, a corrupção ganhou uma dimensão maior por causa da internet, as informações correm rápido, as violências que você vê hoje na internet, a corrupção que você vê, as denúncias, sempre aconteceram, só que antigamente não era tão divulgado, porque ficávamos reféns simplesmente das televisões e dos rádios, hoje não, hoje não, a internet chegou aí para derrubar tudo e mostrar tudo, você está aprontando, todo mundo vai descobrir, entendeu? Então, não é por isso, esse não é o motivo de você querer mudar radicalmente de vida, mudando de país. O que que acontece com o imigrante? O imigrante, ele está sempre em disputa com o nativo, você chega em um determinado, uma determinada empresa para, se propor a uma determinada vaga, de um determinado emprego, você vai estar disputando sempre com um nativo, no nosso caso aqui, o português. E a preferência, é claro, vai ser sempre do português, tá? Da mesma forma, e no Brasil. Se tiver aí um português, um italiano, e tiver um brasileiro que tenha o mesmo nível de cultura, de instruções, o brasileiro é que vai ganhar, certo? Então, você tem que contar com coragem e com a sorte. Não adianta você colocar na cabeça que seu amigo disse que vai arrumar para você determinada coisa, e que vai dar certo, tá? Se você tem um estilo de vida aí no Brasil, você tem uma vida legal, um trabalhinho legal, trabalha em um ambiente saudável, agradável, né? Não chega pensando que você vai chegar aqui e vai conseguir o mesmo estilo de vida, o mesmo tipo de serviço. Não vai. Se alguém lhe disser isso, vai estar mentindo. Aqui o serviço é árduo para o imigrante. Eu vejo aqui, tenho amigos ucranianos, né? O pessoal dos países do leste, onde o nível cultural deles dá um show no nível cultural dos brasileiros. Tem amigos meus aqui que são médicos. E eu conheci médicos trabalhando em obras. Um cara trabalhando de serpente de pedreiro. Médicos na Ucrânia, na Romênia, certo? Então, por aí dá para você ter uma ideia. Então, se o cara que sai do Brasil não tem costume de fazer esse tipo de trabalho pesado, porque a vida do imigrante é pesada, ele não vai se adaptar. Vai gastar dinheiro, vai gastar tempo, vai abrir mão do que tem concreto aí no Brasil para vir para cá. Muitos costumam voltar na mesma passagem que veio, que você é obrigado a comprar a passagem de vinda e volta, né? Então, você tem três meses para voltar na mesma passagem. Muitos voltam na mesma passagem que veio. Então, pense direitinho. Não abra mão das coisas que você já conquistou com dificuldade, tá? Porque a vida do imigrante não é fácil. E todo mundo que está aqui está lutando. Debaixo do sol apino, porque no verão aqui o sol é pior que no Brasil. O sol arrebenta mesmo. Então, tem que ver se vale a pena. Agora vamos a valores. Meu amigo, a pergunta é a seguinte. Quanto você acha que ganharia trabalhando aqui em Portugal? Qual o valor que você imagina suprir as suas necessidades e de sua família? Me diz aí. Aqui em Portugal, para você ter uma ideia, a média salarial fica em torno de 580, 610, 620 euros no máximo. Você pode chegar e tirar uns 700, 800 com algumas regalias a mais. Mas isso aí é o máximo. Ganhando muito bem. Isso para o trabalho, para aquele imigrante que está acabando de chegar. Então, você tem que estar legalizado. Você tem que estar totalmente em dia com os seus impostos, com o CEF. O pessoal está tendo muita dificuldade de arrumar emprego sem o visto de trabalho. Estão dizendo aí que o país está facilitando a legalização. Isso é mentira. Na realidade, não procede. Então, é assim. Você vai chegar e vai arrumar um trabalho. Esse trabalho não vai ser o mesmo tipo de trabalho que você faz aí no Brasil. Mesmo você tendo estudos. Mesmo você sendo autodidata. Você tendo cursos superiores. Imigrante não pega esse tipo de trabalho. Você vai pegar o trabalho que os portugueses não querem pegar. Trabalho em obra. Trabalhar debaixo do sol a pino. 45 graus no verão. No café, no restaurante. Ganha mais ou menos 600 euros. Não passa muito disso. As mulheres. Para aquelas que já estão acostumadas, como as enfermeiras no Brasil, estão acostumadas a trabalhar com idoso. Olhar pessoas. Cuidar de pessoas. Elas conseguem um trabalho legal. Legal, mas que geralmente, em 90%, tem que morar no próprio emprego. Morar na própria casa onde vai trabalhar. Cuidar de idoso. Tomar conta de um idoso. Aquela pessoa que já está doente. Dar banho. Remédios. Ficar o tempo todo por conta. E geralmente, as famílias aqui contratam esse tipo de trabalho. Mas a pessoa tem que morar no próprio emprego. Então, para a mulher que é casada e tem filhos, já fica complicado. Se ganha um pouquinho mais aí. Pode chegar aí a uns 1.100, 1.200 euros. Trabalhando como olhador de idoso. Cuidadora de idoso, no caso. Os homens. Nas obras. Isso aí é inevitável. Se você não quiser machucar a mãozinha, vai ter que se contentar com o café que vai te pagar na faixa de 600 euros. Na obra, você pode tirar aí até uns 800, tá? No máximo. O salário aqui em Portugal caiu muito depois da crise. Muitas empresas, como no Brasil, aproveitam da situação, tá? Essa é a realidade, é a verdade. Não adianta viver de ilusão, porque ilusão não leva comida para casa, certo? Então, preste bastante atenção nas suas decisões antes de vir para cá. Antes de chegar aqui, você já tem que ter gastos. Já tem que vir com dinheiro reservado, porque de cara você já tem que arrumar um local para morar. Você não vai morar debaixo de uma ponte. E se você já tem um estilo de vida aí, mais ou menos, aí no Brasil, você não vai querer morar em qualquer lugar. Tem imigrante que chega aqui, e conheci vários. O pessoal mora em república. Mora aí num apartamento aí, que cabe no máximo duas pessoas, moram dez. Cada um paga 100 euros. 50 euros de aluguel. Mas você vai colocar sua família, sua esposa, seus filhos para morar numa república, com pessoas diferentes? Não vai. Então, por isso, você vai ter que desembolsar uma grana boa, porque aqui os apartamentos são alugados. Aqui a gente fala arrendados. Você tem que pagar calções. O que é calção? Geralmente são dois meses restantes do seu contrato. Você vai chegar, eu quero arrendar esse apartamento. De cara, se você conseguir, porque os apartamentos aqui estão sendo muito disputados. Muita gente querendo ao mesmo tempo, e com isso elevou os valores dos aluguéis lá em cima. Você vai chegar, o senhorio, o dono do apartamento, de cara vai lhe pedir, por baixo, duas rendas adiantadas. Que são os meses que você tem que pagar, dois meses adiantados, mais duas calções, que seriam os dois últimos meses do seu contrato. Por exemplo, o seu contrato vai vencer daqui a um ano, aí daqui a um ano você não vai querer continuar nesse apartamento. Então, os dois últimos meses você não paga, já estão pagos. Isso é uma garantia do proprietário do apartamento. Funciona desta forma. Então, você conseguiu alugar o apartamento. Agora, se você não conseguiu alugar o apartamento mobiliado, aqui a gente fala mobiliado, a gente fala mobilado. Já com todos os equipamentos dentro do apartamento. Se conseguiu ele mobiliado, maravilha, beleza. Mas se você não conseguiu o apartamento já mobilado, você vai ter que mobilá-lo. E com isso você vai ter que gastar um pouco mais. Vai ter que comprar tudo, todos os itens do apartamento. Então, já são gastos. Dinheirinho saindo do cofrinho. Conseguiu aí arrendar, mobilar o apartamento. Vai ao supermercado fazer as despesas. Uma das vantagens daqui é que o supermercado não sai tão caro aqui em Portugal. Vai lá no supermercado, faz as suas compras. Só que todos os meses os gastos fixos estarão ali. E você tem que ter o dinheiro para bancar. Fora água, energia, internet, transporte. Compensa você ter um carrinho próprio. Você compra aí um carrinho bonzinho, legal, por 500 euros. Você compra um carro por 500 euros, sim, compra sim. Não é aquele carro, mas é um carro que vai te dar uma aliviada boa no bolso. Porque se você não tiver um carrinho, além de você ficar refém do transporte público, que nos finais de semana é uma vergonha, como no Brasil, passa de hora em hora, você vai gastar muito mais. Se você tiver aí um carro, eu fiz aqui até umas contas, se você tiver um carro, aproximadamente, morando na redondeza de Lisboa, ou na redondeza de Porto, o gasto mensal seu de gasolina por mês, se o carro for a gasolina, que a gasolina é a mais cara, você vai gastar aí aproximadamente 250 euros todos os meses. Se você for depender do transporte público, esse valor aqui eu estou colocando para dois adultos e duas crianças, dois adolescentes, é o meu caso. Eu gastaria em torno aí de 300 a 350 euros por mês do transporte público, que nos finais de semana deixam a desejar. Tá? Então observe bem isso aí. Que compensa você ter um carrinho aí de 500 euros para você não ficar na mão. Maravilha! Aí você conseguiu tudo isso, o básico, para você conseguir sobreviver. Você tem que trazer dinheiro, cara. Não vem sem dinheiro. Sem dinheiro você vai passar aperto, você vai passar por maus bocados. Então traga dinheiro, pode trazer aí em média para você. Estou fazendo a conta como se fosse para mim. Eu, minha esposa, meus dois filhos de 13 anos. Eu faço a conta aí mais ou menos em cima disso aí. Você pode trazer aí para você viver mais ou menos aí, para você segurar aí durante um tempo até você conseguir legalizar. Porque eu acredito que não sai aí com menos de um ano a sua legalização, para você já começar a trabalhar. Pode trazer aí uns 15, 10, 15 mil euros aí por baixo. Para você não passar aperto. Para você viver legal, local legal. Porque tem muito local fumo aqui também. Muito local ruim, como no Brasil, em todos os lugares. Tem lugares bons e lugares ruins. Os lugares bons são mais caros. Então, para você arrumar um lugar legalzinho, que não seja tão caro, também não tão barato, porque barato demais acaba saindo caro. Então traga um dinheirinho legal para você não passar aperto com sua família. Se você vier sozinho, aí a história muda. Porque você vai chegar lá sozinho, você que é homem, vai encarar tudo numa boa. Você pode morar aí numa refugia, vai alugar um quarto, cinco pessoas no apartamento, vai alugar um apartamento sozinho, um T1, né? E vive aí, vai vivendo. Seu gasto do supermercado vai ser menor, seu gasto de transporte vai ser menor no início. Depois que você estiver legalizado, você vem, né? É assim que a maioria faz. Eu fiz assim da primeira vez, na segunda, agora também eu fiz assim, vim primeiro, depois que a minha família veio. Nunca que vem todo mundo junto, tá? Então, é assim que acontecem as coisas. Depois que você estiver legalizado, aí sim você traz a família. É assim que funciona e é assim que a maioria faz. Pessoal, eu fiz aqui um rascunho aqui de uma conta. Isso aqui foi baseado em cima da minha experiência com a minha família. Eu, minha esposa e meus dois filhos adolescentes de 13 anos. O meu apartamento é um T3. Eu pago 550 euros mensais. Alimentação eu gasto em torno de 350 euros de supermercado. Energia, 60 euros. Água, 50. Gás canalizado, 35 euros. Internet básica com dois celulares. Eu pago 41 euros. O gasto com transporte. Se o carro for próprio, 250 euros com gasolina. E se for o transporte público, você vai gastar em torno de 300 a 350 euros. Este é o gasto fixo. Mais ou menos aí, 1.400 euros que será o seu gasto para uma família. Com dois adultos e dois adolescentes. Escola que geralmente é escola pública, você não paga. Escola de boa qualidade, você não paga. Com o primeiro ano que você estiver aqui, você consegue o escalão. O escalão é uma classificação que o governo federal de Portugal dá dos habitantes do país. Esse escalão é de acordo com o seu salário. Tem pessoas aí que tem direito ao escalão de 100%. Você não gasta nada com a escola. Pessoal, então é isso aí. Era isso que eu gostaria de passar para vocês. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo, estarei falando sobre as quatro profissões. Os quatro trabalhos mais procurados e bem pagos aqui em Portugal. Então, se você quiser ficar sabendo quais são, se inscreva aí no canal. Ajude o canal a crescer e vá recebendo aí de quebra, em primeira mão, os vídeos mais novos. Se inscreva aí no canal e dê uma força. Grande abraço a todos e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri